Chat mais bonito do Brasil Let's go Episódio 13 Ah, a gente pegou o barco com a Ada na última, lembrei agora Bracken City Sabe, depois do incidente O mundo mudou Você salvou uma pessoa e outra e sem boi Acho que eu mudei também Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou Só acha que mudou Lá vai a pergunta Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? Dodói, Zaz Chegamos Não pensa demais, bonitão Até mais É sempre assim Dica As pessoas não mudam Ixi, você é louco, hein? Caralho, às vezes eu olho pra essa 12 aí Eu tô ligado que ela é forte, mas ela parece tão, né? Esquisitinha, né? No negócio aqui, mas ela é forte Rasguei o último boss, hein? Vambora Eita, caralho Cenário novo, chat Cenário novo, chat La pergunta é Eu consigo, será? Nossa, o dia tá com aquela mira nova da Sniper, né? Já ia rasgar Geraldo aqui Ó, aquele ali já dá pra gerar Já dá pra... Ó, ó, ó Hehehehe Aquele ali, será que dá pra quebrar? Ó, ó Ó o bobo, ó o bobo Virou treco Será que esses trecos são fortes, mano? Eles meio que sentem minha presença, né? Vocês viram o Wesley com a Ashley ali? Com a Aida? Desculpa Tá, isso aqui não destrói Como é que eu passo desse treco? Se eu passar aqui eu vou morrer, né? Vocês não vão perdoar nada Vocês não vão perdoar nunca, né? Vocês não vão perdoar nunca Tem que perdoar mesmo Não, foda-se Usou a mesmo Qual foi? Os caras já recrutaram a Shiva aí também No meio do rolê Ó, errei um desenho de 1800, velho Vamos se fuder aqui Boas-vindas Tem novidade aqui pra você Ai, tem novidade, gente Killer7 Caguei, né? Caguei Eu tenho simplesmente a melhor arma do game E eu não vou O que? Ah, mas é uma Magnum Ah, tá Confundi, mano É, deixa eu ver o que ele tem na troca Opa, mapa do tesouro da ilha Se eu preciso Quem perdeu foi relaxado Eu usei todos os dispositivos cúbicos Tô triste Isso aqui eu posso vender Vamos gerar uma graninha? Vamos gerar uma graninha Eu posso gerar uma graninha como? Pegando o cálice da expiação Já que eu não tenho mais nada Ah, tem cupom de melhoria exclusiva A 40 dinheiros Tiramos esses artefatos Mas eu posso puxar o cálice E aí o cálice eu posso dar um grau nele Ah, mano É sério que é só pedrinha quadrada? Aí eu mosquei, hein, guys Aí Mandei mal demais Mandei mal demais Boas viadas Boas-vindas Uh, o que vai comprar? Hum... Tá Arrumar o colete Hum... Essa aqui tá no talo Então, mano Eu poderia real vender a minha Magnum Porque a Magnum, ela é boa, tá? Inclusive, vamos comparar essa aqui Essa Killer7 Com a Magnum A Broken Butterfly Ela é bem melhor, mano Não, eu vou vender a Broken Butterfly Broken Butterfly Um belo negócio E vou comprar a Killer7 Sinceramente Essa poderia ser sua única Hehe Vou fazer uma run depois Irando com ela Eu preciso comprar o Lança Foguetes Nos próximos quatro capítulos E a Black Tail, né? Então são coisas que eu preciso ter na mente aí Eu tô bem, mano Sabe por que eu tô bem de inventário? Porque a gente usou muito pouco recurso Pra matar o último chefe, né? Então isso é bom, mano Isso é bem bom, inclusive Eu vou utilizar da minha Do meu negócio pequeno Pra fabricar munição pra Magnum Porque eu tô bem Tirando isso, eu tô bem com todo o resto, né? Eu tô com... Ah, tô sem munição reserva Puta, aí eu mosquei, hein? Tá, beleza Tá, beleza A gente recupera O negócio é que a minha rede tá muito forte, mano Minha rede tá, tipo, extremamente forte Então a gente não precisa se preocupar tanto Com... É... Mais nada, né? Com relação a armas, pelo menos O personalizar tá brilhando aqui Eu não sei porquê Ah, é porque... Ah, eu ganhei essas irmãs aqui Ah, nossa É a bônus de fabricação Bom, caguei, né? Partiu E vamos fazer o invade aqui Na base dos caras Beleza É assim que desativar essa bagaça Que? Que? Né, fulano Vai, puxa um... Beleza Que diabo é isso, velho? Não, nem fudendo, mano Tá vindo um porcão Ele tá vindo, velho Calma, velho Que eu dei minha arma Que não tá na... Que desespero, bicho Nossa Eu podia ter ativado esse treco de volta Não podia não, né? Acho que ele já deve ter parado Já nem deve tá vindo mais Ai, ele tá vindo sim Ah, ele é burrão Ele é burrão, ó Ó Ele é burrão, ele é burrão, chat Eu tomou um tiro no cu Só pra ficar ligeiro, só Ele é burro, ele é burro, ele é burro Ele é burro, ele é burro Ah, ah lá, ah lá Ah lá, ele voltando Ah lá, que burro Ei, caralho Ah lá, ele é burro, ele é burro, velho Mas tem um negócio na bundinha dele ali Será que você vai atirar naquela... Naquele negócio que tá na bundica dele ali Ele vai de base? É bem possível, hein Maravilha, eu tô na merda de munição, filho Ai, borgão Vem Vem Ó, ó Aí ele vai ser burro Eu vou vir aqui e ele vai botar Ó, ó, ó Ó lá, ó lá Ó lá, que bobo Ó lá, que bobo Ó lá, que bobo Ó Morreu com o tiro no cu, meu irmão Tá lá Vale fazer isso que eu tô fazendo, chat? Ou eu tô trapaceando? Tem que avarar Ah, tô sem munição Que merda Sai bora, cuzão Tá no jogo, tá valendo É isso E o medo de encostar no bagulho ali Putz, eu podia ter vindo furtivamente E ativado esse treco, né Acho que quando eles passassem Os bichos ia ficar presos Mas tudo bem Eu só gastei muito recurso, né Mas tá safe Se tivesse, dava pra ter feito isso furtivo, mano E só utilizado as paradas do cenário, tá ligado? Putz, ia ser bem legal fazer assim Eu ia me sentir muito inteligente Ah, essas caras tá quebradas Nossa, tinha certeza que eu consegui subir ali Porque tem recurso preso ali em cima Cadê meus virotes? Eu preso só três, velho Que esquisito Deixa eu ver se eu deixei coisa pra trás Deixei Ah, deixei ali meus virotes, ó Só porque eu falei, tá ali, ó Dentro dessa casinha aqui, ó Parece Não é? Não Aqui tem uma escadinha Aqui tem moeda Ah, ficou ali Ó, que merda Deixa eu ver por aqui Dei a volta aqui Acho que eu pego ele Ah, trollou, hein, game Qual foi? Hum Cafézinho pra ficar ativo, né, chat? Pô, tô meio passando fominha de recurso Que bizarro, né, mano Tava tão bem até agora há pouco Ah, boa Isso aqui já vai ser importante Fazer munição pro fuzil É a minha arma favorita do game, né Não, não É poucas ideias mesmo Essa arma aqui, né, mano Ela me permite ter estratégia, né Na parada Assim, ó Estratégia mais longa Tem mais uma cabaninha aqui Com certeza tem alguma coisa escondida aqui atrás Sempre tem, né Muniçãozinha A gente tem um caminho por trás ali A gente tem a escada principal Tá, me parece que tá tudo limpo por aqui O combate aqui vai ser mais intenso, né Pelo jeito Ah, tá Aqui ele não pula, ó Aqui é muito alto Por isso que eu precisava girar Ih, mãe Peraí que eu acho que eu crio uma situação pior pra mim aqui Como é que eu vou passar agora? Aqui, ó Não Quase fui de base Dá pra girar mais uma vez, será? Será que ele vai voltar pra posição Eu não sei se esses bagulhos só tem duas posições Também parece mais possível de eu passar com ele assim do que do outro jeito, né Não, mas assim também não Ele pega cruzado ali Que estranho Fui burro, chat? Fui, né Com certeza Com certeza eu preciso girar esse bagulho pra baixo Talvez voltar tudo e passar por dentro daquela cabaninha ali de trás Talvez, vamos ver Não é possível Não é possível Me parece que eu tô sendo, tipo, extremamente burro Eu sou um gênio, velho Me respeita Sou muito inteligente Eu, às vezes, eu dou essa enganada aqui Só pra você aí em casa Ficar tranquilo Tá ligado? Aí está Ai, filha da mãe Esse aí cospe Redmão Obrigado pelo Prime, meu querido É nóis Vamos embora Ai Tomou ele Vai vir, né Vai vir, né Vai vir, né Que brisa, hein, meu irmão Tem Tem Tô passando a fome É, teve umas flashes que eu não consegui pegar Porque eu não tinha acesso mesmo, né Mas Uau, 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 que beleza Eu tô gastando a minha faquinha de cozinha Minha faca tá inteira Eu tô gastando essa última faquinha de cozinha aqui Isso é bom Ah, 10 munições pra pistola Bom, foi bom Deu pra dar uma boa recuperada de recurso, né Tem uma lamparina explosiva ali O bagulho tá meio correria aqui, mano A cabeça desse cara não explodiu pro meu tiro? Sério? Não É, sério Os bichos aqui estão vindo de armadura, velho Você tá maluco Pelo jeito, esse túnel aqui é mais explorável do que avançável, né Então eu preciso explorar mesmo Eu quero recurso Nossa, isso aqui Nossa, muito, né Parece que é umas pedrinhas que dá pra passar Nossa, muito Nossa, Alex Isso aqui no Tarkov vale uma grana, filho Isso aqui no Tarkov Isso aqui no Tarkov Agora eu fico doido Só de ver se esse gato tem Ui, plantinha amarela Delícia Pô, falando em planta amarela Ela eu já vou utilizar Até porque eu me rilo E aumento o meu máximo de vida Eu tenho uma super cura aqui Eu tenho mais uma cura completa Eu tenho neide Eu tenho munições Scurinha Beleza, como é que eu tô? Tô com bastante pólvora até E eu tô com bastante munição da Da Magnunzinha, né Da Magnunzinha menorzinha aqui Como é que é o nome dela mesmo? Da Killer7 Então o que eu vou fabricar aqui, na verdade Agora serão mais munições para o meu fuzil E uma granada de atordoamento Dá também ou eu tô muito doido? Não, não dá Calculei errado Tudo bem Próxima chance que eu tiver Eu monto uma É... Granadinha Hum... Puta, que merda, hein Mas se eu tiver um quadradinho azul Eu fecho esse gato aí todo azul Vai ficar legal Beleza, mano Aqui tá limpo Aqui eu já tinha vindo, né Não tem nada por aqui Não Parece que tem uma parede quebrada aqui Será que eu consigo passar por ela de algum jeito? Ah, não Ela é literalmente o bagulho que eu explodi ali pra pegar Ok Tinha uma armadilha aqui que eu acabei nem usando Mas é que os bichos não me cercaram, né Eu prefiro que eles me achem Oh, safado Caiu, hein, filhão Cadê o Fedor? Não acerto você Mentira, velho Vai virar bicho Vai foder, rapaz Cara Queria dar o papo pra vocês, hein O jogo tá no intenso Mas eu, com essa minha arma aqui Eu deixei ele easy mode, hein, mano Os bichos não estão tendo a menor chance, velho É inacreditável É inacreditável Inacreditável Tô rasgando Vocês tão vendo isso? Eu tô rasgando geral Foda que ele é lindo, né Nossa Eu acho que eu já falei algumas vezes, né Mas gosto Gosto do Leon Gosto muito do Leon Mas eu acho que eu gosto mais do Chris, velho Acho que eu gosto mais do Chris Meu irmão, tu tá com uma bazuca É sério isso? Adoro que ele não faz ideia de onde ele tomou o tiro, né Muito legal isso Meu irmão, eu tô tomando uns tiros Não sei, tá doendo a minha cabeça Mas eu não faço ideia de onde Tô com medo de ser flanqueado, mano Beleza, eu tenho dois desses Já, já compensa usar minha flash Tem dois, não tem? Não ficou um lá embaixo desse aí? Queria usar minha flash pra render Mas acho que Deixa eu ganhar um tempo aqui É, então Eu acho que assim Eu gostava Eu lembro quando eu joguei o dois pela primeira vez Aí tinha que escolher o Leon ou a Claire E aí, obviamente, pro meu primeiro run, né E eu lá, Patifinho Sete anos Por aí Escolhi o Leon, né E sete? Dez? Entre sete e dez? Quando é que é? Dois mil e cinco? Dois mil e cinco era Não, não é dois mil e cinco nem fudendo Não é dois mil e cinco nem fudendo É dois mil e cinco Não, é o Resident Evil 2 Tô confundindo Não é o quatro, é o dois Dois é... Dois mil? Dois mil e um? Dois mil e dois? E aí, não faço ideia, mano Enfim Patifinho foi lá e escolheu o Leon, né É... Beleza Primeira vez que eu joguei É... É... Foi de Leon Aí... Puta, a coroa dá uma vale uma grana, hein, velho Se eu fizer com todas as pedras diferentes Puta, mas falta uma pedrinha quadrada Eu não tinha essa... Eu não tinha três quadradinhas? Não tinha, mano É... Enfim, aí eu... Tô ouvindo, vocês tão ouvindo? Ali, ó Safado Bom que a gente já vai se livrando deles Enfim Aí eu... Eu... Eu joguei de... De Leon, pá E aí eu fiz a primeira run com o Leon Falei, puta, da hora, né Melhor personagem e tal E aí eu fiz a segunda run de Claire E, mano Eu... Eu fiquei encantado pela Claire No segundo jogo, assim É muito... A run dela foi muito legal E eu não lembro exatamente, tá É... No clássico em específico Que eu tô falando Eu não lembro exatamente O que que se diferenciava De uma run pra outra, assim Mas eu lembro da run da Claire Se... Por algum motivo Ela era mais complexa Eu não lembro se é porque Eu fiz ela segundo, sabe Foi alguma coisa assim Aí, tipo, ela ficou Bem mais complexa Enfim E eu adorei Cara, a Twitch tá Extremamente oscilando Mas tudo bem Vamos lá E aí eu... Eu fiz e tal E eu... Pô, pilhei na... 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 Ali, garoto É isso que eu tava procurando? Pô Acho que eu não consigo entrar por aqui E aí eu pilhei na personagem, tá ligado? Tipo, e aí vem o próximo jogo Né, eu lembrava da história Dela procurando o irmão e tal Eu não tinha jogado o 1 Quando eu joguei o 2 Tá, eu preciso de 3 quadradinhas Aqui eu preciso de... Puta, isso aqui já dá pra montar Com 3 peças diferentes, né? Pelo menos É, vamos dar uma segurada Quando eu achar uma lojinha Eu penso como é que eu vou fazer Enfim, então eu não joguei o 1 Eu joguei o... O 2 Só É, né? Antes de jogar o 1 Na verdade Joguei o 2 Antes de jogar o 1 Joguei o 1 Mas muito depois, assim Muito depois mesmo Eu lembro Acho que na época Ele não tinha pra Nintendo 64 Consequentemente Isso foi um mega limitador pra mim Que tinha o Nintendo 64, né? Acho que o 1 era só Playstation Acho que é isso Ah, e vale colocar na conta também Porque eu acho que o 2 Saiu o primeiro Playstation, né? Um negocinho também Sei lá Tem um rolo assim Tem um... Existe um rolinho assim, né? Nos jogos Enfim, mano Então, tipo Eu só fui conhecer E aí eu tinha muito medo, né? Eu só era muito cagão pra jogar E aí eu só fui conhecer o Chris, né? E ver a continuação da história do Chris Pô, depois de muito... Vem, você tem coragem? Vem! Vem! Ah, um deles estragou a brincadeira, velho Era pra ter explodido os 3 Nossa, sabe por que eu me liguei? O jogo me deu essa máquina de escrever Porque eu acho que aqui Eu vou fazer rotação pra caramba É, aqui eu tô... Mano, eu tô com munição de TMP, velho Putz, mas eu tô sem espaço Pra levar mais uma arma, né? Só se eu jogar todos os explosivos Aqui pra baixo É... E aí eu posso puxar a TMP E a coronha dela Nossa, eu não tenho nem atalho pra arma Que doideira Vou colocar lá na 5 Ah, não Boa ideia, boa ideia E aí, na real Eu vou guardar essa arma aqui Por enquanto Vou secar a TMP TMP dá pra avançar um pouquinho Acabou que é uma arma Que eu usei muito pouco nesse jogo Ela é bem legal, mano Deixa eu ligar a peça dela nela Vamos ajeitar aqui pro, né? Pro toque ficar ok Usar um pouquinho da TMP Acumular as muniçãozinhas da Magnum Eu posso, inclusive, fabricar uma Bang Beleza E aí eu posso fabricar Munição pro fuzil Beleza Beleza Tamo bem equipado agora Deixa eu dar um savezinho rápido aqui Eu sei, gente Tem um negócio de organizar automático Nesse jogo Mas Não tem nada mais gostoso No Resident Evil Do que organizar inventário Então eu acho Que eu prefiro Fazer a mão Enfim Tava falando, né? E aí eu acabei Gostando muito da Claire No segundo jogo E eu acho que no remake Aí também Enfim, mano Aí vem o 4 e tudo, né? E aí emociona pra caramba Mas, mano Eu lembro que eu pirei, né? Quando eu comecei a ver mais do Chris No Resident Evil Era muito legal a ideia De ela estar procurando o irmão dela Ah, abri a portinha lá de baixo Pode ir pra E aí o Chris quebrando pedra no soco, né? Não tem como Não tem como Não gostar muito Do Chris, não sei Ai, carai Eu até que eu tinto a mostrar Ashley 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 Boa, Ashley Acorda Ashley Fimmy 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 Tinha muito pouco espaço aqui pra brincar com o porcão, mano. E rasgar ele de uma vez. Tá. Trancado. A Ashley depois daqui a pouco vai acordar ali. Ali eu tenho acesso. Nada nesse botão. Porta fechada. Beleza, segundo andar. Vamos lá. Aqui está puxado do outro lado também. Vai levantar aqui, merda. O áudio desse jogo está muito bom também, né? É muito imersivo, cara. O jeito que ele ecoa e tal. Certeza? Que aqui estou? Estou aqui querendo-te. Nada mal, né? Já. Não. Fora que Enquanto eu estiver carregando a submetralhadora O jogo vai ficar me dando Munição de submetralhadora Que é uma arma que eu não upei Não melhorei Esse é o único ponto ruim de ficar andando com a sub Mas tudo bem Eu queria ver o mapa pra ver se eu não estou deixando nada Deixei coisa pra trás É nesse andar? Não, é no andar de baixo Buddy, não faz isso Filha da puta Caralho, meu irmão O cara estava dentro do forno por quê, velho? Pô, que susto, bicho Meu peru na sua mão Ah, meu irmão Ó, vou te falar que tá Tá osso, hein Tá bem osso Vou vender esse bracelete Pô, vou ter que vender meu cubinho mesmo Os veludinhos Obrigado De nada Cadê minha SMGzinha? Será que ela tá boa a SMG? Ela não tá tão ruim não, viu, mano Minha balestra tá mais inútil do que ela Ai, tá Falta mesmo, hein Deixa eu ver se eu consigo por acaso Não consigo montar nada ainda, né Que merda, que merda Ah, o gato eu consigo Vou botar uma geminha quadrada aqui nele E vamos fazer os olhinhos dele Um de cada cor, ó Por que que eu vou fazer isso aqui? Porque eu vou vender o gato E aí eu vou dar um último upgrade na Stingray, hein Não, vou não, pô Fique em paz Ah, ainda não tem o bagulhinho pra abrir outra porta São duas portas já travadas Bom, essa eu devo passar com a Ashley depois, né Freezer, dissecção, tá Fechado também, né Cacete Ah, nossa, bicho É muito chato, velho Puta merda Esse bicho é muito chato, mano Sua solicitação de cartão foi aprovada pelo chefe do departamento Leve-se o cartão do andar 1 para a dissecação E siga o procedimento da próxima página Substitua o cartão para a autorização do andar 2 Usando a máquina localizada no freezer Substitua o cartão para a autorização do andar 3 Usando a máquina localizada no laboratório de incubação Peça permissão à supervisão de cada sessão para acessar as máquinas E aí E aí E aí E aí Perdi a primeira vez que essa bosta aparecer aí Ainda não tem o cartão, cara Ah, eu tenho que ir lá no freezer Beleza Ah, é Ué, eu não sei o que aconteceu Tá Estou um pouco confuso Estou um pouco confuso Deixa eu ver se eu consigo entender da onde Ah, tá Ah, entendi Já entendi Beleza Vou abrir o poder para as duas pontas Aqui para as duas pontas também Espera aí Ah, mas é que eu perdi o que eu tinha feito O power tem que sair dali e espalhar para aqueles dois Certo Aí eles estão jogando para os meios Aquele ali é para cá Esse aqui para cá Assim Não, mas aí ficou confuso Espera aí E o 3 Aqui Não, certamente o 3 precisa ficar assim Para ele receber o poder Olha, ele está jogando dali para lá Beleza É só o 2 que eu não estou ajeitando aqui Não, o 1 também está errado Pera, eu preciso definitivamente jogar Aquele 1 precisa jogar para as duas pontas Só que ele se joga para as duas pontas Os outros se perdem Aí o 2 Ah, que boa É isso, não é? Não Ah, que merda Não, então definitivamente o 1 não precisa mandar para as duas pontas Não, ele manda para uma ponta só Agora foi, não foi? Leque Que cena horrorosa Finalmente criei uma nova vida E eu a chamo de regenerador Sua capacidade metabólica é incrível A menos que os parasitas que existem dentro do organismo sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar indevidamente Indefinitivamente Não, é? Indefinitivamente, isso mesmo Ao examinar o corpo com uma mira biosensora Pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais para o hospedeiro Quase como se tivesse vários corações Minha nova criação é basicamente imortal Até o próprio Dr. Frankenstein teria vontade de me cumprimentar por este feito Compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretencioso e arrogante A cara dele ficou branca Depois começou a escrever algo em seu caderno Achei que ficaria impressionado Mas ele teve coragem de querer me avisar quais eram os perigos Como ele é idiota Está tudo sob controle Data O sujeito ficou descontrolado e escapou do seu tanque O idiota, no fim das contas, era eu Beleza, agora é o gatilho Agora vai começar a aparecer essas merda Eu não lembro É na barriguinha dele? É na barriguinha dele? É na tetinha, né? Não lembro onde fica Vai lembrar de ser na barriguinha, mano Ele vai levantar Eu vou deixar ele me matar, mano Porque eu não estou achando Eu queria só descobrir onde é que é o ponto fraco dele É barriguinha, pelo jeito, hein? É barriguinha, pelo jeito, hein? Deixa eu ir me matar Eu só queria deixar vocês verem a animação de morte Entendeu? Era só para vocês verem como é que ia morrer Para esse bicho esquisito aqui Mas que caralho é isso? Que caralho é isso, Lino? Tá, vamos lá Vamos fazer as contas aqui De onde eu tenho que ir Ah, aqui tem tesouro Bosta Tá Aqui é o quê? Aqui é a alavanca de energia Não é o que eu preciso Trava do cartão do segundo andar Não, eu preciso ir para o freezer Beleza Tá sem energia Ô, burro Tá, aqui é a alavanca de energia, né? Não É aqui, ó Vou virar a esquerda Tá, direita e esquerda Pera aqui Aqui Não é nessa Não é nessa É na de dentro, tá? Aí o bicho vai me cercar agora Se eu tiver recuperado as pernas É mais fácil Beleza Porque a perna dá um bom stun nele E eu ganho bastante tempo Beleza Puta merda Ai, que merda Fiz caca Fiz caca Filho da puta Tá É... Depois eu resolvo isso aqui, né? Depois eu volto com calma Sem um bicho me perseguindo Eu vou descer o corredor Virar para a esquerda Corretar o final Direita Lá no fundo Direita, direita É aqui, né? Tá Caralho, fudido Corre Descanso, pelo menos Engaçado Aqui para baixo Eles não vêm Até o barulhinho Parou, né? Andar de baixo? Tá falando que é aqui, ó Terminal de substituição Acho que ela não dá de baixo, né? O da Ashley eu preciso de três Três negocinhos Engraçado que contudo Eu não lembro aonde Hum, não Errei, hein, guys Que estranho Eu não lembro Aonde que eu vi esse Com o... Deve ser lá em cima Deve ser com os bichos, né? Não faz nem sentido Eu sair de lá, né? Se a dificuldade É mexer no cartão Com os bichos Enchendo o saco Ah... Putz, mano Eu tenho a nota ainda Do bagulho? Ó, leve seu cartão Para o andar Para a dissecação Siga o procedimento Para a próxima página Substitua no freezer Agora eu preciso Substituir o cartão Para a autorização do andar 3 Usando a máquina Localizada no laboratório De incubação Então eu preciso No laboratório de incubação Freezer de dissecação É, então Nem aparece o laboratório De incubação Laboratório de incubação Terminal de substituição Trava de cartão Do andar 2 Ah, é aqui, ó Trava de cartão Do andar 2 Eu preciso ir nesse lugar Ah... Eu não sei porque Ele colocou esse marcador Enorme aqui Esse marcador Está mais me atrapalhando Do que me ajudando, mano Eu preciso ir na trava 2 Ali, caralho Você tem cheiro de combate em você Você tem cheiro de combate É sério, meu irmão Que você está aqui? Aí você me fodeu muito Ah, mentira, hein Ele deu um passinho para o lado Ele sentiu o tiro vindo E ele bloqueou o tiro na perna Com o braço Vocês viram também isso, hein? Ah, pronto Não era aqui também Então vai morrer Filho da puta Que susto, mano Dá até um arrepio Ele vai levantar Eu sabia Caiu muito durinho, né? Nossa Graças Uma bangzinha Laboratório de incubação É lá atrás Só que aqui tem mais dois, né? Para mim a alegria Para nossa alegria Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Puxizinho Porta aberta Durante uma falta de energia recente Uma cobaia acordou em êxtase criogênica Escapou do tanque onde estava e fugiu A cobaia foi contida após 20 horas Deixando 7 mortos e 19 feridos Não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro A causa... E uma ferramenta de dentro A causa desse incidente lamentável Foi o fornecimento instável de energia Geradores antigos não aguentam nosso cronograma pesado Aí eu sei como é Não sei como é A gente deve priorizar as necessidades dos engenheiros Não dos pesquisadores Para evitar que algo assim volte a acontecer Mira biosensora Beleza Qualquer arma compatível com miras Agora vai ser... Agora vai funcionar, porra Vai ser na minha... Stangray A Stangray vai cantar Já posso até fazer umas muniçãozinhas de fuzil Eu não tenho planta verde, né? Não, mas eu tenho aqui, ó Super planta Caralho, mano A gente tá munido, tá? Bombita aqui pra baixo Temos um ovinho de brinde aqui pra me curar se eu precisar Munição de SMG Não vou fabricar munição pra pistola não Porque tá aí um dos poucos bagulhos que o jogo me fornece tranquilamente, né? Deixa esse ovo aqui em cima por enquanto Beleza Minha faca tá meio na merda Eu passei pelo vendedor e não arrumei, né? Fui meio burro, mas tudo bem Ah, não Agora eu posso matar os bichos, porra Vambora Ah, não... Ah, tá sem energia? Ah, tá, 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 tá Vou ter que acordar os bichos, é isso Como que eu acordo esses bichos? Porque eu vou precisar da chave inglesa pra abrir Mas pelo jeito eu preciso acordar eles Tem uma nade aqui no meio, beleza Hum... Tinha munição ali Trava do cartão do terceiro andar Esse fuzil tá aqui Não, falou que um deles pegou a f... Ah, tá, não Então calma aí Então primeiro eu vou ter que matar os bichos lá de cima Porque é um dos que escapou, né? Puta, a nota deixou isso bem claro, né? Durante uma falta Uma cobaia acordou da criogenia e escapou onde estava Deixando sete mortes Não conseguimos recuperar um dos corpos E uma ferramenta de dentro Por causa desse incidente foi... Tá, então é das que já fugiu Não é das que eu vou liberar pra fugir Beleza Entendi, mano Tenho que voltar e matar os bichos pra trás, né? Entendi Desculpa, xate Fui buco Aqui, ó A chave, inglês, até aqui, ó Isso serviu da aula Beleza Susto, bicho Cara, ele me deu pedrinha, mas... Hum... Acho que eu vou... Vamos ver se os outros dois vão acordar Pelo menos eu liberei um deles já, né? Vamos ver se... O que é isso? 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 Tem munição ali, que beleza Puta, mano Pior que eu vou ter que guardar a SMG pro jogo parar de me dar munição de SMG, tá ligado? Tá me atrapalhando muito, mano Vamos ver se tá funcionando Tá lá, garoto Tá na mão Puta, nem sei se eu queria Mano, então Aqui é a chance de eu levantar a Ashley, certo? Aí ela já vai liberar e a gente vai começar a fazer as missãozinhas Só que antes de liberar ela, eu vou varrer o andar lá de cima Porque eu tô com arma pra matar os bichos que saem da criogenia lá de cima Eu tô com os cartões pra abrir todas as portas Eu acho que eu deixei porta pra trás Então eu acho que eu vou fazer uma limpa Eu deixei um puzzle pra trás lá com tesouro Eu prefiro fazer essa limpa agora, tá ligado? Porque eu não sei se com a... Puta, a Ashley me seguindo nesse negócio apertadinho aqui Com esses bichos imortais Vai ser muito chato de matar Então eu prefiro Fazer essa parte solo Deixa eu ver se por acaso tem missãozinha de rato aqui Não tem É, parceiro, arruma minhas paradas aí, vai Ah, já pode vender esse lingotinho de ouro aqui Depois eu reflito sobre mais coisas Ó, o freezer tem um desafio Aqui tem também... O que é isso aqui? Alavanca de energia Não, caguei pra alavanca de energia Eu vou lá no freezer Ó Pior que eu não manjei muito desse bagulho Mas tudo bem Eu preciso... Não Aqui definitivamente eu preciso... Ah, não necessariamente Aqui pode ser assim, ó Aquele ali pode jogar pra cima, tá? Então esse aqui... Não Definitivamente tem que ser assim Beleza Mas não tem nada passando pra linha de baixo, né? Então não pode ser Esse aqui desce Deixa eu pensar Aí eu posso jogar esse aqui pra sim Desce pra sim Não, alguma cagada eu... Espera aí Ahn... Caralho! Tá, ali passou Jogou pra lá Vral Aí aquele ali Eu tô jogando ele pra baixo Não, é melhor jogar ele pra cima Tem que ser ou pra baixo ou pra cima Não, poucas ideias Se eu jogar ele pra cima Aquele ali tem que descer pra cá E aí ele passa pra lá E aí aquele ali Não Aquele ali que tá distribuindo pra lá e pra cá Aí esses aqui passam de assim Puta merda Mano Esses puzzles são muito chatinhos, velho Recebeu, jogou pra um lado e pro outro Pá, desceu Aqui que desceu Eu não preciso mais subir Ali eu preciso descer também Então eu posso mandar esse aqui pra cá E aí, beleza Aí esse aqui recebe Joga pra lá Esse aqui faz bypass dali pra lá Joga pra lá Show E agora vocês Não, mano Ele tá faltando um Por que que ele não tá indo? Não é possível, bicho Não é possível Não é possível Não é possível Travei Travei total Leque Eu não faço ideia de como eu resolvi isso aqui, tá? Não faço ideia Não faço ideia Eu não faço ideia de como eu cheguei na resposta disso aqui Deu certo? Deu E o jogo me deu uma SMG, cara A recompensa valeu A recompensa valeu todo esse esforço Absolutamente toda essa dor de cabeça que eu tive Valeu a pena Valeu a pena Eu simplesmente ganhei uma SMG, cara Deu trabalho? Deu Fiquei meia hora Girando o pé Fizendo Fiquei Mas valeu a pena, cara Valeu a pena Valeu a pena Foi o melhor puzzle do jogo Vou até jazerar essa aqui agora Essas aqui estão todas fechadas Mas eu não tenho tesouro pra trás O que eu deixei aqui? A alavanca de energia que eu caguei Fiz o freezer Sistemas É isso, mano Vamos fazer a quest Oh, yeah Deixa eu dar uma olhadinha em como que ela Se quiser sobreviver lá fora 0,80 de poder A minha tá com 1,10 Ela começou 0... Ai, que engraçado Parece que a minha é melhor Não parece que a minha é melhor Só falta Não, pô Começou 0,5 Agora ficou 0,8 Tem menos capacidade de munição Menos velocidade de recarga Mas muito mais precisão É ele assim que é pica Então é o seguinte Na verdade É, eu vou só usar aqui O... O... A princípio Eu vou na dispensa Aí eu vou guardar ela Sim, pasme Eu vou guardar ela A arma que eu acabei de pegar Porque eu vou zerar a munição Da minha primeiro É... É isso mesmo Daqui a pouco a gente reflete Sobre O resto, né Da brincadeira Eu não salvei, né Deixa eu salvar Eu vou até com ela na mão E agora com certeza Salvando a Ashley Já vai ter algum gatilho De inimigos Weep Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui você está, menina. Você vai ficar bem. Mano, bom capítulo, hein? Bom capítulo, bom capítulo. Fica me perguntando só se vou ter que ficar andando com essa mira termal agora. Mas foi um bom capítulo e partiu, senhoras e senhores. É, mano, capítulo 14, sete são dezesseis. Ih, tá chegando.